Good afternoon. Vamos continuar a nossa aula. Lembra que nós estamos aprendendo sobre as partes da casa, os cômodos da casa, na verdade. Então, hoje, olha só, você vai abrir o seu livro na página 76. Vou marcar aqui para não perder para te mostrar. Página 76. Aqui em cima a gente vê uma casa. Está vendo? Árvores, a casa de primeiro andar. Embaixo tem dois cômodos, em cima tem dois. Mas não tem o nome dos cômodos, nem tem desenho de cômodo. Aqui nós só temos as cores. Blue, red, orange and green. Nós só temos as cores. Como é que vai ser feito? Você vai lá na página 89 do seu livro, lá atrás. E, ó, você vai encontrar aqui, ó, essas imagens que são os cômodos da casa, né? Living, bedroom, bedroom e kitchen. Você vai encontrar os cômodos da casa aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai recortá-los e você vai colar aqui. Mas como é que você vai colar? Você vai colar de todo jeito? Não, você não vai colar de todo jeito, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que bedroom é quarto. Bedroom. Bedroom é banheiro. Tem uma diferença. Bed e bet. Bed e bet. Bed é quarto. Bedroom. E bedroom é banheiro. Bed. Ok? Sala, live room. E kitchen, cozinha. Então, como é que você vai colar? Aonde tem, na parte de cima da casa, no andar de cima, nós temos as cores blue and red. Na parte blue, você vai colar o bedroom. No blue, bedroom. Ok? Na red, no espaço red, você vai colar bedroom. Bedroom. Embaixo, no espaço orange, você vai colar kitchen. E no espaço green, você vai colar living room. Ok? Na página 77, a gente vê novamente os cômodos da casa. Certo? Olha só. Bedroom. 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 Leben room. E kitchen. Aqui nesses cômodos, tem objetos escondidos. São os brinquedos da Maggie que ela deixou tudo espalhado aqui. O que é que você vai fazer? Você vai procurar aonde eles estão e vai circular tanto aqui, aonde eles estão escondidos, quanto aqui embaixo os brinquedos que você achar espalhados pela casa, tá certo? Circula aqui onde eles estiverem escondidinhos e circula aqui embaixo, ok? E eu quero que você faça um desenho bem bonito, ok? De um cômodo da casa, do cômodo da casa que você mais gosta de ficar, mais gosta de estar, certo? Você vai fazer um desenho bem bonito, vai pintar, tira a foto e manda pra mim, tá certo? Cheiro bem grande! Deixa eu ver se... E aí Obrigado.